O Internacional acabou de vencer o Ipiranga 3x0 no Beira-Rio e neste vídeo eu te trago os 5 informações, detalhes, destaques dessa partida. Então, espera a vinheta e vem comigo! Diz uma coisa, tu quer ser meu colega de profissão? Tu quer trabalhar do lado de cá do balcão com jornalismo esportivo? Então eu vou te dar uma dica valiosa, o caminho das pedras, a chance de ouro está no curso Jornalismo e Futebol do Futebol Interativo, que é parceiro aqui do canal. Lá você vai encontrar contato com profissionais da área das mais diversas atuações, seja na imprensa, seja na assessoria de imprensa e mais. Olha só, você sai com duas semanas de estágio garantido em um clube de futebol de uma lista de parceiros que o Futebol Interativo tem espalhados pelo Brasil todo. Quer saber mais? Gostou? Então te liga no link que vai estar na descrição desse vídeo. Clica lá e pega a tua chance, te abraça, vem comigo, vem para o lado de cá do balcão, vem para o jornalismo esportivo no curso do Futebol Interativo. Fala aí meu povo, Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Como é que você está? Tudo bem? Eu sei que está bem porque o nosso Colorado acabou de chapuletar o Ipiranga 3x0 no Beira Rio pelo Campeonato Gaúcho. Então, antes dos 5 destaques, detalhes desse jogo, eu quero te pedir para você fortalecer aqui o canal, te inscrever se você ainda não é um dos 6 mil e poucos inscritos que nós temos. Já me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações para os próximos conteúdos. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal, já que a gente retomou as atividades depois de um período de férias. Vamos lá para os 5 destaques de Inter 3 e Piranga 0. O primeiro destaque é o número de gols do Inter Nacional. Com 10 gols marcados, o Colorado é o melhor ataque do Campeonato Gaúcho. Depois de ter oscilado um pouquinho no começo da competição, parece que o Inter encontrou de vez o caminho das vitórias, tal qual aconteceu no ano passado. Além de ter o ataque mais positivo do Campeonato, o Inter também tem o goleador da competição. O Pedro Henrique, que contou com uma falha da defesa logo no começo do jogo e fez o primeiro gol da partida, tem 4 no Campeonato e é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. O destaque número 2 é a estreia de Baralhas. Ele começou no banco de reservas, mas no segundo tempo foi chamado a entrar. Teve uma atuação regular, chegou até uma boa conclusão em gol, deu uma espanada da defesa que a torcida gostou bastante e fez o seu debut com a camisa do Internacional. Esse jogador é um dos três reforços que o Inter já anunciou e é o segundo que estreia nessa temporada. Antes dele, o Mário Fernandes fez o seu primeiro jogo e falta ainda o primeiro jogo do goleiro John, que não recebeu oportunidades ainda. O destaque número 3 são dois quase gols incríveis que aconteceram a favor do Internacional. Olha só, ainda no primeiro tempo a defesa do Ipiranga já tinha falhado no primeiro gol do Inter, marcado pelo Pedro Henrique e falhou de novo. O zagueiro foi tentar recuar a bola para o goleiro. O goleiro não entendeu, a bola foi meio em curva e acabou passando por ele. E foi lentamente em direção ao gol, em diagonal. Parecia que ia entrar até que saiu centímetros ao lado, indo para fora. Nesse lance houve todo um sentimento de que a bola poderia entrar e gerou até uma brincadeira na volta para a segunda etapa. O Mano Menezes chegou para o Luizinho Vieira, técnico da equipe do Ipiranga, e perguntou para ele como é que estava o coração, como é que ficou ali naquele momento em que a bola parecia que ia entrar. Os dois acabaram sorrindo bastante, eles são amigos, desde a época que o Luizinho ainda era jogador e o Mano já era técnico. Já na segunda etapa, olha só o que aconteceu de novo para o Inter. Seria um golaço. O Carlos de Pena viu o goleiro do Ipiranga adiantado e quase da linha do meio de campo, em diagonal, tentou encobrir o goleiro do adversário. Chutou forte por cima, mas o goleiro acabou dando uns dois, três passos para trás e ficou com a bola. O goleiro do Ipiranga, por sinal, que é bastante alto, mas tem várias falhas técnicas que não deixam ele ser reconhecido como um goleiro confiável. Durante o jogo, ele mostrou alguns tropeços e alguns equívocos que não chegaram a contribuir diretamente para o triunfo do Internacional, mas que tiveram ali que foram perceptíveis durante o jogo. Dois quase gols incríveis são mais um destaque dessa lista. O destaque número 4 é a sequência de bons jogos de alguns atletas do Internacional. Contra o Ipiranga, hoje, foram vários destaques positivos. Para citar alguns, o Alan Patrick fez um gol, participou de outro. Maurício também fez um gol e participou de outro. O Pedro Henrique, mais uma vez, foi muito bem como atacante, marcando seu gol na abertura da partida. Depois, ele sofreu um pisão na mão, mostrou bastante dor, até teve possibilidade de sair, foi substituído no segundo tempo, mas teve ótima partida também. Novamente, o Vitão na zaga foi um grande destaque da partida, muito seguro, com bons passes que quebram as linhas adversárias. O Johnny também foi bem no meio de campo. O Depena naquele carteado, que é fundamental para o time encontrando o passe diferente, encontrando o colega melhor colocado. Enfim, foram vários jogadores com destaques individuais. E o que isso significa? Que o futuro é positivo, que o trabalho está aí, mais uma vez, aparecendo aos poucos, que o time não é aquele dos dois empates iniciais, é melhor do que isso, e que a situação deve cada vez caminhar positivamente e melhor para o Internacional. E para fechar, eu quero te falar da situação de tabela. O Inter tem oito pontos e é vice-líder do Campeonato Gaúcho. Está só atrás do Grêmio, que tem 100% de aproveitamento. Como essa primeira fase é tiro curto e passam 4 para a eliminatória, fase seguinte, que vira mata-mata, a situação é tranquila para o Colorado conquistar essa vaga. O objetivo no Gauchão nada mais é do que o título, porque o Inter não ergue essa taça desde 2016 e está precisando retomar a hegemonia estadual. Clica no vídeo que aparecerá na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Tchau!